Música Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora e minha convidada de hoje é uma menina que eu gosto muito, minha amiga e tá de volta por aqui sempre com um papo muito bacana, Amanda Rodrigues Legal, muito bom recebê-la, sempre muito bom a gente tá junto Muito bom mesmo Bater papo, né? Muito legal Muito legal, muito legal Amanda, você tá com um clipe assim, que na verdade é uma música que é do teu repertório já conheço ela há algum tempo, né? Sim E porque tu tem uma canção clássica que é Seu Amor, né? Que é uma canção que meio que te revelou assim na internet Foi Tem uma canção sucesso, tem muitos views essa canção Mas a canção mais é meio que uma canção assim já uma clássica do teu repertório Que agora veio com um clipe, né? No lance dos casais assim, né? Tem fotos conhecidas lá, né? Tem, tem fotos surgas, sua esposa Mas me fala como foi a ideia assim, porque a música, até num papo que eu tava com o Leonardo Gonçalves hoje Outro dia ele tava falando sobre isso Que uma das coisas que ele, cara, uma coisa que me desanima às vezes É o olhar dele, né? É que o áudio, a música passou de ser valorizada pelo áudio pra ser valorizada pelo vídeo E isso meio que incomoda ele Porque a musicalidade é um esquema auditivo Mas a gente tá num mundo tão de imagens, tão de vídeo Que quando a música não tem vídeo, parece que ela não tem relevância É A gente tá num mundo hoje que a música tem que ter videoclipe Ela tem que ter imagem, ela tem que tá atrelada a uma imagem E isso é meio que um encurralamento, né? Das canções, né? Quer dizer, além de você compor e mixar legal, gravar legal, masterizar legal Você também tem que se preocupar de uma forma muito importante de ter um vídeo Mas aí o vídeo às vezes parece assim, tipo só um lance assim Cara, vamos gravar tocando Consegue me entender? Uma coisa meio óbvia Consigo Então o vídeo, ele não tem muita representatividade desse outro vetor da questão de vídeo somado a áudio Que é o clipe O teu videoclipe, ele vem com uma ideia super criativa Uma coisa dos casais, aí o histórico dos casais Que a canção fala de amor, né? A canção fala do encontro, dessa coisa da valorização do outro e tal Eu queria que você falasse um pouco como foi a ideia do roteiro, da concepção, da importância de ter um clipe Como é que foi isso? Eu acho que, eu já tinha ouvido o Léo falar a intimidade, né? Eu chamo ele de Léo, mas não tem intimidade Eu já tinha ouvido ele falar isso e eu não sei, eu concordo em parte, eu acho que Mas eu acho que é inevitável a gente passar por mudanças, sabe? E se não fosse isso, seria outra coisa Assim como a gente saiu da mídia física pra mídia digital Eu acho que é inevitável e isso não me incomoda muito Eu acho legal, assim Eu acho que é porque eu já sou, eu tenho 25 anos, né? Já é de uma geração É, então eu já sou de uma geração que já foi acostumada, assim Então eu acho que não deu tempo disso me incomodar, entendeu? De repente ele que viveu realmente uma outra época, né? E não sei, ele não é tão velho assim, né? Eu, por exemplo, quando eu vou escutar uma canção Pra você ver como é que a coisa mudou Eu não vejo a canção Eu primeiro escuto a canção Interessante Eu nunca vou ver uma canção É, não, com certeza Depois eu vou ver Com certeza Não, mas a nova geração, ela sempre vai ver a canção É, é Eu não Eu primeiro escuto Tento, assim, aguçar a sensibilidade total auditiva e às cegas Sim Pra não ser influenciado por nenhuma imagem Sim, sim Mas a nova geração Eu sou assim também A nova geração não escuta, assim Entendi É, eu não sou nesse nível, assim, de vai direto ver, não Eu gosto de escutar E a concepção foi interessante, assim A Elis, né? Trabalha comigo, me ligou Elis A famosa Elis Elis me ligou Falou assim Tem foto da Elis nesse vídeo Tem, tem foto dela Aí ela falou assim pra mim É Amanda, dia dos namorados, tá chegando Tem aquela sua canção de amor Pô, a gente podia fazer alguma coisa legal, né? Aí, mas ela falou isso pra mim, ó Aí eu fiquei E eu gosto muito, assim Tudo que eu faço Eu participo ativamente Eu não tenho Isso tem um lado bom e um lado bem, né? Eu sou um pouco centralizadora, assim Eu não consigo largar o negócio e deixar A Elis, sabe? Alguém fazer Não Tudo que sai Principalmente a música que saiu de dentro de mim Nossa, eu nunca vou conseguir deixar alguém fazer um roteiro Só se for uma ideia muito legal que eu comprar Aí eu fiquei pensando um tempão Aí um belo dia ela me cobrou Ela falou Amanda, eu te falei um tempão Tá chegando, não sei o quê Aí, cara, foi muito engraçado Eu tava saindo no portão de casa Eu comecei a ver isso Não se pergunte por quê Eu comecei, eu falei assim Cara, a gente podia pegar uns casais Umas histórias de reais, de amor E mandar eles interagirem Nossa, gostei disso Uma coisa de maluco, assim Aí liguei pra Elis e falei Preciso falar com você Aí falei com ela Ela se amarrou E todos os casais que aparecem no clipe São meus amigos e conhecidos, assim O primeiro casal é meu irmão e a noiva dele O casal mais velho são os meus sogros, né? Pais do meu marido Então, tipo assim Todos os casais são conhecidos, são amigos E acabou que ficou um clima super legal Foi muito legal E o pessoal tem se emocionado, né? Vendo É muito legal Então, eu fiquei muito feliz com o resultado Assim, essa canção eu tava reparando E é uma coisa assim da tua carreira Eu não sei se a gente já conversou com isso É provável que a gente já deva ter conversado Mas essa canção me fez lembrar Uma coisa assim de ser muito crossover, né? É uma canção que ela Ela tem uma expressão de amor de Deus Mas ela não fala de uma forma clara Da pessoa de Deus Foi pro meu marido mesmo É Como é que você vê, assim Você é uma cantora gospel Que faz uma musicalidade Que não necessariamente precisa falar de Deus E que Deus já tá intrínseco Como é isso na sua cabeça, assim? Ah, isso é muito tranquilo na minha cabeça Eu já li alguma coisa do Eu não lembro exatamente o que Mas do C.S. Lewis, né? Falando a respeito do sobrenatural Dentro do natural É E ele fala que Quando ele olha uma cadeia de montanhas Ou alguma coisa do tipo Deus tá ali Só que Deus não coloca uma placa Não, falando Eu estou aqui Então eu acho que Deus, ele me criou Com uma musicalidade Com um talento E que eu expresso a natureza dele Quando eu expresso isso E eu creio que, assim Isso é muito tranquilo na minha cabeça Eu não tenho Eu não tenho necessidade De falar de Deus Pra expressar Deus, assim Eu acho que existe Existem coisas na simplicidade No amor, no trato Que expressam muito Deus pra mim, assim E eu li um livro Que chama A Arte e a Bíblia E ele E o autor Eu esqueci o nome É Francis alguma coisa É alemão É difícil de falar E ele diz que No tabernáculo Lá de Moisés Algumas especificações Que Deus deixava Não eram funcionais Como que Um tanque entalhado de lírios Era simplesmente pra embelezar E aí ele fala Que Deus se agrada do belo Deus se agrada do bonito E aquilo ali Foi um negócio também Falei Cara, é isso Então eu creio que Se a minha vida Sabe Se a minha vida Ela é Pautada Nos princípios de Deus Eu super acredito Que o que eu fizer Vai expressar isso Eu acho que é assim Com todo mundo Eu acho que os cantores seculares Por exemplo Que eles vivem Acaba Acaba fluindo É Entendeu Então eu acho que é isso Eu vejo assim Legal A gente vai pro break rapidinho No próximo bloco tem mais Amanda Rodrigues aqui Essa menina feríssima Um clipe que você precisa assistir O mais Mas a gente vai tendo papo Sobre carreira e tal E a gente volta já Com mais Sexta Fora Amanda Rodrigues Segura aí que eu já volto Legal A gente está de volta Aqui no nosso Sexta Fora Amanda Rodrigues Amanda assim A gente estava falando Sobre essa onda Assim de crossover A tua musicalidade também Ela é bem diferente Ela é bem Tem uma coisa assim De alternativa Assim de MPB E as vezes também Eu sinto que Essa onda está voltando Assim Tipo Tem uma galera Vários nomes Do nosso meio Que tem produzido canções E um repertório Com essa pegada Assim De que maneira Você vê o cenário Assim A gente já falou sobre isso Não quero ser repetitivo Mas até que ponto Porque a galera As vezes tem uma Uma reticência Assim Um preconceito Em relação a adoração E esse tipo de música Mas a gente percebe Que há uma movimentação Do próprio segmento Meio que uma Como se fosse um fôlego novo Como se fosse uma Uma renovação Saindo Eu não quero Colocar nenhum tipo De preconceito Mas como se a gente Estivesse numa mesmice E essa parada Fosse um fôlego novo Mas de que maneira Você vê isso? Eu vejo que A música Ela tem Eu acredito que ela tem Um papel muito importante Dentro da congregação A respeito de adoração Mas eu vejo também Que a gente Que a nossa vida Ela tem Ela tem várias áreas É uma vida só Mas ela tem várias áreas Assim E Eu acredito que Essa música Na congregação A adoração Ela tem um papel Importantíssimo Mas sai dali Por exemplo Quando você vai Para o seu trabalho Ou quando você Está em outro contexto Que às vezes Você fica um pouco Carente De se encontrar Naquele contexto ali Com uma arte Que contextualize Aquilo que você vive Então Eu acho que A minha música Entra um pouco nisso Entra um pouco De não contextualizar Só aquele momento Da congregação Aquele momento Que as pessoas Se reúnem Para adorar a Deus Mas Um outro momento Sabe Da nossa vida Como cristãos E é bem engraçado Isso Sabe Lincoln Porque As pessoas No meio cristão Falam que Minha música É super diferente Mas se você Entra Para amigos Meus Que já tem A linha Um pouco mais Crossover Não acham Minha música Alternativa Não Acham super normal Não É super normal É engraçado isso Ela é diferente Para o nosso meio É Mas quando você Olha de fora Para dentro Ela é bem normal Então eu acho que Normal não no sentido De ser pobre Não Não Ela é normal No sentido De ser pop Isso Ela é popular Exatamente Exatamente Mas para o nosso meio Ela é bem Vamos dizer assim Bem alternativa Ela é meio que Um curso Paralelo Ao que Por exemplo Congregacionalmente A galera acha Mais normal Mas isso me chama Atenção O fato O fato de Porque acho que Musicalmente falando Talvez a gente Esteja um pouco Atrasado sim Sabe Eu acho Os cristãos Assim Porque Uma outra coisa Interessante É que Do registro Da nossa nação A gente tem Pouca história Musical No meio cristão Sim Assim Com as células E vetores Da nossa essência Como cultura brasileira A nossa cultura De adoração E congregacional Ela é muito Americanizada Isso E parece que tem Um delay realmente De compositores De um cancioneiro Nacional Que evoluísse Ou que avançasse Segundo o que avançou A igreja brasileira Isso E eu acho que Os músicos brasileiros Olharam muito Para fora Nesse sentido Congregacional Falando Ficou tudo muito Americanizado Então eu acho Que Na verdade Eu nem encaro Isso que eu faço Como A gente já conversou Sobre isso Algumas vezes Sobre a despretensão E tal Que existe Mas de fato Foi uma coisa Que eu comecei A ouvir E começou a sair Naturalmente Um outro aspecto Bacana Que é legal Você falar Amanda É que essa música Ela tem um quê De uma De uma capacidade Evangelizadora Que a canção Que é muito Internalizada Não tem Tem um workshop Que eu já dei E pretendo dar Porque é muito legal Deus me capacitou De uma maneira Muito rica E quando eu parei Para preparar Esse material E eu falo A respeito disso Sobre a música Cristã Fora do contexto Congregação De como que a gente Explora pouco isso Se eu Como cristã Eu faço uma música Que traz os preceitos De Deus Mas uma bela poesia Alguma coisa Isso tem um poder Evangelístico É Incrível E a minha música Alcança É engraçado A minha música Alcança Essas pessoas Que normalmente Não ouviriam Sabe Não tem muito Evangeliquez Não tem Porque a gente Criou uma cultura A parte Sim E eu não acho Isso legal A gente criou Um gueto Evangelico E a gente Deixou De influenciar E o que nos Resta hoje É nos abster Porque quem Tinha que influenciar Se absteve E quem Não tinha que Influenciar Influenciou E inundou Com conceitos Pecaminosos Malignos E hoje Às vezes A gente se pega Tendo que desligar A televisão Tendo que Deixar de ver Alguma coisa Porque a gente Era para ter influenciado Aquilo com o conceito De Deus Mas a gente Escolheu Uma cultura A parte A veia Da arte Da cultura Ela foi Meio que Como você Falou A igreja Meio que Às vezes Se absteve Sim Se absteve Criou Criou Não A gente Precisa De um De uma cultura Para não se Contaminar E a gente Nunca pensou Que ao invés De se contaminar A gente pudesse Influenciar E é nisso Que eu penso Eu acho Que a música Ela tem um poder Imenso De evangelização Imenso Eu acho Que a gente Podia explorar Mais isso Não foi de propósito Que eu fiz isso Mas eu creio Que Deus Tem colocado Isso mais No meu coração E provavelmente Eu devo Devo seguir Assim Legal Assim A gente está Caminhando para o final E eu acho Bacana você falar A respeito de uma coisa Assim Eu te conheço Um pouco E sei que Foi obra do Senhor Te levar Para o front Para a frente Você é uma musicista E uma musicista Assim Às vezes Por vezes Uma compositora Tímida Uma pessoa Que tem o seu próprio Mundo Assim Mas que o Senhor Te conduziu Para a posição Que você está Para o sucesso Que você está fazendo Para a relevância Que você tem No nosso meio Para a riqueza Que você tem Está exposta Para o nosso público Em geral Que conselho Você dá Para as pessoas Que estão lá Às vezes Dentro de casa Com as suas composições E são musicistas E às vezes Ah não Vou ficar com isso aqui Guardado E tal Não sei se eu Se eu tenho capacidade De ir lá para frente Para compor Para gravar Para Que tipo de conselho O que foi marcante Para a tua vida De encorajamento De falar assim Não Cara Essa parada É para mim Eu tenho que fazer Eu tenho que ir É comigo mesmo Eu sou uma pessoa Muito medrosa Sabe Em todos os sentidos Eu tenho muitas fobias De muita coisa Avião Caustrofobia Mas eu Você tem medo de avião? Eu tenho Por favor Eu não pego o elevador Sozinha Sério? É sério Mas eu Sou muito Assim Ao mesmo tempo Que eu sou muito medrosa Eu Quando eu me sinto desafiada Eu não corro Sabe Eu não fico Na minha zona de conforto Eu queria desafiar você A fazer isso Assim Não fica na sua zona de conforto Porque isso não vai te levar a nada Você nunca vai crescer Os desafios E as coisas que Deus coloca Na nossa frente Que às vezes são um pouco maiores Do que a gente pode É para nos desafiar a crescer E Tudo que Deus nos dá Sem exceção Tudo que Deus te deu É porque Ele tem a intenção De que você compartilhe isso Com as pessoas Ele nunca te dá algo Para você guardar só para você E isso acontece com a sua musicalidade Também Então Se você tem alguma coisa preciosa Ou talvez que nem você ache precioso Eu acho que você Pega os meios que você dispõe A internet está aí Coloca isso para fora Chama os amigos E mostra Porque Deus vai achar alguma maneira De usar aquilo que Ele tem te dado Eu creio nisso Sim Amém A musicalidade dessa menina Muito fera E eu espero realmente Que você tenha gostado Escreva para a gente E participe O Sexta Fora de Hoje Vai ficando por aqui Mas a gente tem mais um pouquinho De Galeria Clip Super valeu Tchau tchau Valeu Amanda Valeu Legal Obrigado pela sua companhia Eu espero que você tenha gostado Nossa convidada de hoje Amanda Rodrigues Escreva para a gente Mande um comentário Através do Facebook Lá na página do Galeria Clip Para nós vai ser uma alegria Uma satisfação Receber teu comentário E as vezes você quer que reprise Você quer ouvir essa musicalidade de novo É muito legal Ver a tua interatividade Espero que você tenha gostado Porque para mim foi bênção Um beijo Amanda Muito obrigado Ao Jorge seu esposo A Elis Que trabalha na assessoria A toda a galera Um super beijo E o meu carinho De gratidão De agradecimento Por vocês estarem juntinhos Com a gente E a Amanda está por aqui Valeu mesmo A gente fica com mais um pouquinho Da musicalidade da Amanda Com a canção Seu Amor Uma coisa que eu me lembro Assim que a gente conversou aqui Que fica marcada É essa coisa Da gente divulgar As pessoas que a gente ama A gente falar um pouco desse amor Que tem muito de Deus Na nossa vida As vezes a gente acha Que esse amor Vem de dentro de nós Mas Deus é que gera Esse amor na gente É legal Quando a gente tem algumas dificuldades E a gente tem felicidade também A gente perceber E ser grato ao Senhor Porque esse amor Que a gente exala por pessoas É fruto também do Senhor É legal quando a gente tem Esse vínculo com Deus E aprende a Desse amor Exalar amor para as pessoas Refletir esse amor para as pessoas Uma das grandes coisas dessa vida A coisa que transforma a vida É o amor Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau